Música Yeshua revelado na Torá Ouça e escute para achar 53 Razino Ouçam, Yeshua revelado Ouvir não basta para quem deseja ter sua vida alterada. Ouvir é externo. Escutar é interiorizar e entender o princípio. Quem escuta, sempre aprende mais. Esteja pronto para escutar, pois isso é sábio. Escutar é acessar a porta de Binah, entendimento que era equilíbrio. Olhos são portas de Rokmah. Sabedoria O nariz revela as portas emocionais. E a boca é da VAR, o que gera malcrute. Todos aqueles que recebem as coisas podem estar à frente do fracasso. Toda fonte de dinheiro abundante pode gerar desconexão espiritual. Precisamos lembrar que todo dinheiro é para nós sabermos como administrar de forma mais produtivo. Usar a bênção de riqueza para provocar e viver o propósito divino é essencial. O que temos feito com os recursos que obtivermos? A Torá representa o céu, a lei perfeita do mundo que uma a terra infundindo no mundo, a vida. A terra é todo o processo que nós recebemos e nos conectamos ao céu, mandamentos e ações, que atrai mais e mais texuvá no Pai, a fim de trazer a vida sobre a vida. E a meta é viver ao redor da Torá. Tudo em nós será afetado se estamos cercados da palavra viva. Dessa forma, nossas ações mudam a todos no mundo físico, tanto para bem como para mal. Por isso devemos fazer texuvá, não trate como trivial trivial efêmero ou passageiro. A Torá é o caminho correto para todos os homens. Precisamos aplicar a sabedoria da Torá na nossa incapacidade de decisão. Lembre-se de buscar seu Pai espiritual para se alinhar ao propósito e ação correta. Ouça e escute Parashah 53 Razino Ouçam Yeshua revelado Yeshua revelado na Torá Ouça e escute Parashah 3 Razino Ouça e escute Parashah 53 Razino Ouça e escute Parashah 53 Razino Ouça e escute Parashah 56 Razino Uma Eh Gerda Tchau, tchau. A porta sobrenatural. Tchau, tchau.